Eu espero que não caia de novo também, essa merda Vai ficar caindo, mó raiva Oh, para de cair mano, na moral Namorão Espera, isso aí de jogo Também está aqui Acho que agora sim Cadê? Está muito escuro assim Aumentou o brilho Cadê? Tem de gráfico Qualidade de brilho Um brilho nesse game Ah, queria mirar com meu incrível arco e flecha E aparece É isso O que é que ela encontrou amigos Os amigos Os amigos Os amigos Não vamos lá Vamos lá Vamos ver Um Esse cara vai perguntar mano, estou sentindo Ou o Nen também, o cara está todo ferrado A perna dele É, não tem como Só que ele tem uma cara de pilantra Parece que ele vai perguntar alguma coisa Ah, eu coloquei os gráficos no baixo Por conta daquela hora, mas Da para eu aumentar Está bem estranho Ah, vou aumentar agora Eu nem errei Tem de ficar bonito Tem de ficar da hora Cadê? Baixo Normal Mec Ah, tá Tava igual antes Vai ficar bonitinho Você vê a cara do maluco Mais estranha Olha isso cara Ele deu uma diferença Ficou da hora Ficou top A menina Tipo Defeito assim E ai Jonas Salve Me disse o áudio do game e da minha voz assim Se ta mec Se tipo O jogo ta muito baixo Mas ta muito alto Ou Vice versa O que é isso? Que pobbo sou meu meu deus velho ai que dor mano mano a lara só sofre cara coitada ta todo da horinha oh coitada mano ai cara já to jogando achei ah nem ferrando mano cara tem algum bicho aqui vai tomar flechada vem meu deus nossa eu sou muito bom velho você viu meu reflexo o bagulho é louco mano não vai atacar não filho o pai ta chato filho é só flechada no meio da boca chame vem filho pai é bravo pai é bravo pai é pouco meu reflexo aqui é muito rápido coitada mano ela ta com o pé preso ai gente fila ai vim nas partes intimas do bicho mano cara não é que treinada fila é que é sniper sniper elite ta ligado oh coitada ta com o pé preso mano no bagulho de ferro caraca faz assim dá um tiro no bagulho e solta caraca achei que tinha soltado a perna da mina a perna da mina no paroscop Barba no paroscop Brabo, beleza, valeu mano Chama, assim eu tão berado Ah mano, coitado da Lara, tá toda lascada A mina se afogou Caiu de penhascos, se ralou toda Nas pedras e espinhos, prende a perna Tá maluco, tem uma flecha fiada no meio da barriga Que agora já tirou, mas céu, tá com o mal machucadão E esse cara vai aprontar Bora Tocha Bora Vamos botar fogo nisso Vamos botar fogo fi O bagulho sai queimando as coisas Não sei para que eu vou botar fogo Oh flecha Pega flecha Ah, tem o vento cheio aqui Caraca, já? Tá puxa Glutir fragmentos para melhorar meus equipamentos Acampamentos Tem essa flecha Uh, balzito Uh, balzito Tu, 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 tu Mas, vem, deixa aqui Alcance Wittman Tá Tá Ó Ó Fim Rolagem Meu Deus Tem uma Vem 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 Na cara fi, vem Morreu, né? Caraca, meu Deus do céu Não Não É tudo escuro Não dá pra ver quase nada Eu nem vi Eu nem vi esse lobo dando a volta Eu nem sabia que tinha como ele dar a volta aqui Eu vou subir, calmo fi, ó Tinha uns lobos me atacando e tipo Nem pra você me ajudar, meu Tem que fazer tudo sozinho Caraca, calma É muito comentário Espera Me perdi Eu não vi Que isso? Ah, que susto, mano Caraca, eu achei que era um lobo Espera, espera, espera Calma Salve Sasuke Wesley Haha Salve, mano Salve Foi atacado por lobos, mano E o cara nem pra me ajudar Morre pra ganhar like Haha Salve, mano Salve Foi atacado por lobos, mano Morre pra ganhar like Eu achei meio difícil, tipo A gente ia morrer porque O pai é bom Mas aí É por essas islãs, não há dúvida Ajudando por os wrecks lá lá Há uma vez Mas os lobos Sei lá, tipo O mapa é tudo escuro E os lobos Meio cinza O mapa meio cinza Meio que se camuflaram, velho Sai louco Foi muito rápido Mas, pô E aí, Bia Salve Hahaha É que eu vi o barulho dele Do viado andando, velho Achei que era um lobo Correndo atrás de mim Deve ter algo aqui que podemos usar Incrédible Espera Vou acender a tocha A tocha é importante, pô Foguito Ter um foguito Espera aí, o que que tava escrito? Toque e rapidamente Aparece de novo Para girar a manivela Ah, tá Ah, tem que fazer de ter click no botão, velho Ah Machado Tem que acender de novo a soja Lobo ninja espalha Hahahaha Será que eu não vou conseguir abrir nada? Não, não é possível, velho Da onde tem esse machado? Como que eu faço esse machado? Alguém? Oh, vocês fazem Achei É aqui, ó Quer ver? Espera Tá indisponível o bagulho, mano Uau Para construir aquele lá, não é? Como que eu construo o machado, gente? Caraca A moto fez mó barulho Mano, como eu construo o machado? Alu Preciso de machado, velho Tem muito bagulho aqui pra me pegar E eu não consigo Porque eu não tenho a bosta de machado Espera, eu vou sempre estar com uma tocha, né? Tocha é importante Bora Bora, bora Oh, esse aqui dá pra me pegar, ó Isso vai funcionar Só preciso um pouco mais Fragmento Rota 5 Não, eu tenho que ficar, tipo, meio que atento, tá ligado? Pra... Pra como? Ó, já vi Ó, lobão, lobão Vai tomar, filho Vem, vem Vem, então Eita, poxa Ó, filho Rolagem e flechada Ai, meu Deus Espera Rolagem e flechada, vô Tá maluco Esses lobos Esses lobos são meio loucos da cabeça Eles acham que é o quê, tipo Vão me pegar Tá maluco esses lobos Tá maluco esses lobos Esse pack Eu já joguei isso Não consome É tão berater, po Ai, isso agora dá Os fragmentos Coletados para melhorar equipamentos e armas no... Que merda é isso? Caralho O machado O machado, pô Falei Como que eu falo? Agora tem uma... Ele é machado, né, velho? Ele tá mais com uma picareta Olha isso aqui, velho O machado malpontudo, velho Tá maluco Ok, Laura O que é o que é que éiry? Tá maluco Jogo de susto Ai, pelas Eu já consigo Mano, se vocês quiserem, tá ligado Vocês mandem aí algum Aí, eu pesquiso e baixa, tá ligado E... grava aí Só... Tipo, eu não conheço muito Então, vocês que vão ter que indicar, tá ligado? Eu tenho uma machada agora Se eu esqueci de abrir os bagulho lá fora Nossa, eu acho que 100 mil precisar mandar É o Brad? Bota pra Felipe jogar joguinho de cinto Shaman De Five Nights Five Nights? Mas pô, é que tipo Five Nights Já é um bagulho bem antigo E tipo Muitos conhecem, tá ligado? Sei lá Acho que teria uns mais interessantes Ah, vocês que sabem Incrível É o Himiko O meu rosto tá muito escuro Na moral É que não tem como pôr uma luz aqui na frente pra luinar Sei lá Só tocando a lâmpada aí É o Brad É o Peterson Que isso Que isso mano? Tem um cara mirando uma flecha pra mim Tá ligado? Ah mano, o cara vai ter uma flechada Quer ver? Que isso mano? Oi, você é covardia Costinha, não pode Não tem um cara O Granny é bravo Já joguei Granny no celular Tá ligado? Ah mano, o cara pegou Meu arco e flecha Cara Qual foi? Arco e flecha Oi, esse arco e flecha aí É mó bom de atirar, velho Tipo, é mó diferenciado Dos outros Digains É Isso é louco, muito louco Deus, beleza Donado maluco na árvore Tinha um cara lá em cima Com um arco e flecha mirado pra mim E Pula, tá ligado? E me prende Tá Poxa O cara tomou um tiro na cara Ah mano, ó Tá vendo que covardia Ela tá amarrada, cara Tomou um morrão que saiu até sangue da cara Mano, a Lara sofre demais, cara É tipo Nossa, velho É horrível isso Cobertura Abre que isso é 3 de objetos altos insuficientes Gente Tem que ser um vagabundo Meu Deus Ai Eu tomei Meu Deus Eu vou tomar uma fechada no meio da perna E na garganta, gente Meu Deus Que horrível, cara Tá, pera Não sei o que eu tenho que fazer Eu achei que eu tinha que bater no cara Mas... Com as pernas Tá, eu to aqui ó Me esconde Mas tem um cara ali, velho Não tem como ir pra lá Ah, vocês tão de zoa Tão de negro que tem aqui, velho Fica aí embaixo, 3, 2 Ai meu Deus Entra aqui, entra aqui, entra aqui, entra aqui Entra aqui, entra aqui, entra aqui Eu não sei onde eu tenho que ir, gente Será que eu tenho que ir nos carinha amarelo? Que tava amarelo Aqui é um bom lugar pra esconder, tá ligado? Mas... Como que ela vai me soltar, velho? Eu acho que eu vou ter que pular naquele cara de amarelo Quer dizer, que ficou amarão Porque... É basicamente o objetivo Quando o cara... O bagulho amarão De que ele morreu Morre nada, porra Imaginação sua, tipo... Tá maluco Eu? Morre? Jamais, né? Lara Croft Croft Lara Croft Tá ligado? Tomb Raider Como que eu vou? Não tem nada aqui, cara Não tem nada aqui, cara Ah... Minha escadona Meu Deus Eu vou ter que chegar no... Cara, tem muito medo aqui, velho Cara, que agoniante Tem um cara lá também Tem um Nego subindo Uuuuh... Finalmente... Algum lugarzinho que... Sei lá... Vai acontecer alguma coisa Que eu vou ficar solto Que aí eu vou pegar... Tá a flecha na cara de todo mundo Então tá aí vendo Fica vendo Nem sabia pra onde eu tava ainda Ele me achou Meu Deus Ele ia esconderijo, né, mano Hahahaha Oh... Oh... Que isso A sede não pode Eu não vi qual era o botão Que era pra apertar, gente Eu tava lendo o chat, mano Oh, culpa de vocês Cê viu? Cara, ele me assidia, velho Que isso Que safado Calma, eu preciso ver qual é o botão É muito difícil de ver qual é o botão Vagabundo, mano Não, deixa eu me soltar pra cê ver Ah, é sempre F? Vagabundo Sai fora, mano Ixi Bordeu a orelha, mano Oh, cara Mano, esse maluco merece morrer, velho O maluco desse merece morrer Quem assidia morrer Tá Vai Bala no saco Tomou uma... Tomou... Eu tomei um tiro no zóio Gente, não aparecem os botão que eu tenho que apertar, mano Eu tenho que adivinhar Como assim? Não, eu dei um tiro no saco dele, velho O cara não... Mesmo assim, vagabundo Tá, aqui é F Tipo, esse daqui que a balinha vai diminuindo é F Sai, mano Que raiva que dá cara de ele aí Vai, 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 vai Caraca, ela soltou, mano Olha lá, conseguiu dar dois tiros Eu não sei qual é o outro botão que eu to... Eu não sei qual é o botão que tem que apertar, tio Na moral Será que é F Eu não sei, mano Que agulha Que raiva Eu vou descobrir, calma Gente, acho que eu vou morrer umas mil vezes aqui, tá ligado Até prender o botão que eu tenho que apertar Mano, que ordem esse cara que fica até seguindo de uma derda Vagabundo Eu não sei qual é o botão, cara Não, eu vou ter que ir pausando pra ver se aparece alguma coisa Porque não é possível Eu fiz isso da última vez, tá ligado Bota no easy pra prender desse Que nada, pô O bagulho é hardcore, meu irmão Tem que ser Tem que ser Tá no normal, tá Tem que ser assim Tipo Ai, mano Que raiva dessa cena Tô sofrendo, mano Tô sofrendo Olha, só conseguiu dar um tiro, eu acho Ah, dois tiros Mas o cara não Tipo assim, não Tomei um tiro Calma Olha lá Eu não sei qual é o botão Gente Alguém sabe Por favor, me diz aí agora É melhor um game de terror Mano O que me diz aí Alguém sabe qual é o botão que tem que apertar dessa merda Será que é F? Eu vou ficar apertando Depois de eu tomar um tiro nos... Ué, é maior feio de velho Tomando um tiro nos olhos velho Ué, é maior feio de velho Tomando um tiro nos olhos velho O cara toma dois tiros e anda normalmente Tipo Ele toma dois tiros e anda pra frente normalmente, tá ligado? Como se não tivesse acontecido Quase terrível Aperta o botão de ligado Pensei Tá maluco Eu vou pausar, velho Vou pausar bem na hora Sei lá Pra ver se aparece Não dá pra matar ele Não dá dois tiros nele Ele não morre Olha aqui Não aparece mano Não aparece nada Ae Achei Toma No zóio Nossa foi no crânio cara Era ae mano O cara tá todo ferrado Gente o cara tá todo lascado aqui ó Otário Não é bom dar um tiro nos olhos dos outros? Toma um Não, foi aqui na real Caraca velho Olha isso Que bagulho doido mano Mano A Lara sofre demais Caraca Como que tomou um tiro no meio da cabeça A Lara sofre demais mano Que dó velho Na moral É horrível de ver Não, esse cara mereceu um tiro Na moral Ele mereceu um tiro Ele tava querendo assidiar ela velho Coisa horrível Ela tava amarrada Não Tem que ser um murro no zóio E um tiro no crânio Tomou um tiro no crânio Mas mereceu um murro também né Nossa eu tenho uma pistola Não Quero ver agora Pode vir seus vagabundos Eu tenho Eu tenho uma pistola Vocês vão tomar Não é cara Headshot agora Chama Cadê vocês? Espera Pra onde que eu tenho que ir? Calma Aqui aparece né Evite ser Detectado Enquanto tenta fugir Mano O cara Tá falando pra eu tipo Evitar ser Detectado na hora de ir embora O cara Mas o que eu mais quero é sair dando tiro nos caras Mas o que eu mais quero é sair dando tiro nos caras Espera ai Será que eu posso dar um tiro nele? Meu Deus Eu quero dar um tiro nesse maluco cara Eu vou arriscar Eu vou arriscar Eu vou arriscar Não tem bala Que da hora Não Eu tenho uma pistola Mas eu não tenho bala Que que adianta? N Ah cara Bora Lara Eita Poxa Calma Cadê meu arco e flecha? Ai meu Deus Nem coelho eu tô vendo Que da hora Que da hora Meu Deus Mano Que que vocês tão falando ai no chat Seus doidos Rondigard Eu tenho munição agora hein Agora o bagulho vai ficar louco Eu tenho munição fi Minha Entra O cara não morre mano Como assim? Tomou 3 tiros e não morreu Uma cabeça Otaro Munição 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 Ou é munição? Acho que é munição Quando tiver mãozinha é o E que clica Estão tacando fogo ali, mano Ai, cara, que merda Gente Acho que errei Munições Eu tenho meu arco e flecha O que vocês estão falando? Eu utilizo o arco para eliminar inimigos silenciosamente Mano, o arco nesse game Acho que é a melhor arma, cara De tão bom que é Cadê o cara? Marca no crânio Tira o braço Perfeito Só capa a família Mano, o que vocês estão falando, cara? Tem gente Não, não, cadê os caras? Não, quando eu estou amarrado Aí vocês são corajosos, né? Mas Quando eu vou estar soltos, velho Quero ver Quero ver quem é homem suficiente Eu me matei Eu pulei sem querer, velho Caraca, mano, eu não ia ver Eu tenho que pular ali, não é não? Sobe, filha Sobe, filha Mano, eu espero que a live não caia não, mano O que foi? Mano, eu não sei porquê Eu tive que matar alguns deles Eu não tinha escolha Não pode ter sido fácil Não pode ter sido fácil É escuro apenas o quão fácil foi Só Como? Só flechada de qualidade Equipamento Bora, bora, bora O que é isso? Espera Sai fora Hoje tem como eu ir para um acampamento só clicando aqui Você é doido Eu quero ter como eu melhorar alguma coisa Eu tô cheio de bagulho, não tô? Olha lá, 116 bagulho Voltou, mano, fica safe 5 likes Vexe Ô, gente, eu tenho uma pistola, mano Chama Oxe, não Vou melhorar o arco, mano O arco é o melhor, cara Não tem como Ah, 200, velho 250 Meu Deus, que caro Deixa eu ver Ó, corda enrolada A corda enrolada permite uma maior frequência de tiro Puxa, imagina Tá, 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 tá O arco reforçado permite puxar mais a flecha para aumentar o dano Nossa O pessoal tem muita coisa pra melhorar, cara Ó, o pior é que é tudo 200, 300, 150 Chama, chama, chama O arco reforçado Eita, eita Deixa eu ver, quem que vai ser primeiro Ah, caramba Mano Ih, olha lá, olha lá Ai, fila Mano Esse cara tá me acertando, velho Gente, eu tô vendo Eu tô muito vesgo, não Ih, não vai morrer, não Tá me tirando Ó, esse cara quer disputar, mano Arco e flecha comigo Tipo, eu posso ser um pouquinho vesgo, né Mas, mas como Mas como, tio Os caras nunca vai ganhar Uh, ganhei Eu tenho 200 agora 200, 200 Então, filho É, então, gente A minha Aqui no celular A net meio que travou também Tipo, quer dizer A live meio que parou na hora, tá ligado Atire nas lanternas de vidro Para quebrar elas e causar incêndio Mas, pude esse treco, mano Abaixa, abaixa, abaixa Robin Ud, o Felipão Mexa, mano Voli-B é muito OP O cara tá falando de Voli-B do nada Os caras falando de LOL, mano Peraí, que tem alguém aqui, ó Ó, eu tô vendo Não adianta, seu Flecha, animação discreta Um e o F Quando estiver pro próximo É o Taro, esganado Ai, peraí Como que, qual que, qual que Era o E Mano, cliquei E e F Ao mesmo tempo Sei lá, mano É pra garantir, tá ligado É E Só que quebrada de peso Alguma coisa Cadê, vão tomar flechada Essas outras Vai ser flechada Só dá-le Caraca, não Abaixa Tomá-le Tomá-le na meio da cara Seu idiota de merda Só tem você Não parece Dá-la carinha aí Dá-la carinha aí O pai é bom, pô Tá de sacanagem, pô É Robin Hood aqui Tem mais um aqui, mano Você não vai ver aqui Aqui não, né, mano Tipo Olha, olha A cabeça do indivíduo Ah não, ele tá ali em cima O que é isso aqui, velho Ah tá Na mão Será que eu dou um tiro na mão Será que eu acho que não vai morrer Prefiro garantir, velho Prefiro garantir aqui Na cabeça Olha Teeeee O cara tem uma flecha explosiva, mano Eu não tenho uma flecha diferenciada dessa Eu quero, mano Na moral, me dá uma aí, velho Eu quero uma flecha explosiva Pera Salve, Lipe Filho de aniversário atrasado Valeu, mano, tamo junto, é nóis Pera Espaço, suave Achamos, mano Até, mano, ela tinha até uma fuga Com estilo, né, porque o bagulho é louco Bora Model desbloqueado Ah Ela não vai escalar o bagulho Pera, o que eu tenho que fazer Ah, só subir, tá ligado Tipo, só clicar dado Eita Vai, Lara, vai Oh, deve ser muito difícil fazer uma escalada Dessa, tipo Deve ser muito difícil Pelo menos eu acho Sei lá, mano Quando você joga, ferromotes Espera aí, Jonas Você tá falando comigo Ou com o povo aí Você pergunta aí O que é isso? Gente, tá tendo tiroteio É um lobo? É um lobo? Eita, gente Oh, o lobo é mó gordo Esse lobo é mó gordo Nossa, o lobo é mó gordo Caraca Gente, vocês viram isso? O cara tá sem um pedaço da perna E ela colocou a mão logo, tipo, no joelho Assim do cara, tá ligado? Nossa, tem um tirão de raspão aqui, gente Os lobos pegaram a mesma chamada Caraca, meu rosto tá mó escuro aqui, velho Mano, esse jogo é muito bom, velho É muito bom dar flechada nos caras Dale, 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 dale Ah, velho, o cara morreu, mano Gente, o cara morreu, velho Jantando e assistindo o Phelps Stonks Stonks demais, né, meu cria? Ih, chama Eu não vou ter que... Ai, cara Oh, velho, morreu, mano Que dó Os lobos tiram um pedaço da perna do cara, velho Olha isso A Lara tá toda ferrada, né Tipo O bicho é muito guerreira, velho Olha isso, cara Ela ainda tá arrastando o cara, mano Ih, gente, aí, ó Briga com o lobo Briga com o lobo, hein Essa é a minha área Tá ligado Só dale, dale Só flechar, ó Ô, vocês querem que eu vou de flecha agora Ou de pistola Se for contra os lobos agora Ah, vou ter que seguir lobo, cara Que isso É, nem a ave O mochila está lá em algum lugar Olha o lobo lá em cima Vai tomar, vai tomar, vai tomar Ah, correu Vagabundo Ah, aqui é um acampamento Dá pra eu melhorar as coisas Vamos lá, vamos lá 331 Caraca, eu já sabia que ia ganhar tanto assim Aí, gente No soco Caraca Mano Aí, vou melhorar o arco e flecha, hein Acho que vale mais a pena do que a pistola Dá pra melhorar os dois Meu Deus Eu melhorei o bagulho sem querer, velho Ah, mas também os dois é bom Eu ia melhorar os dois não Tipo, só consegui melhorar um Mas Tá bem aqui Queria ver, pelo menos Oh, tá cheio de caixa Cheio de bagulho pra me pegar Eu vou pegar primeiro Necessário fogo pra incendiar esse objeto Quero ir, quero ir Aqui, ó Que isso, velho? A galinha Olha, essa galinha tá atirando Vem que é uma galinha aqui, velho? Vem que é uma galinha aqui, velho? Vem que é uma galinha aqui nesse lugar todo estranho que a gente parece que é numa montanha Pra ganhar XP Sério isso, quero ir só pra acender o bagulho Botar fogo em tudo, filho Chama Quero pegar os bagulho Ah, ganhei mais bagulho Mais fragmento Mano Oh, parece um botijão de gás, velho Eu achei que era um botijão de gás, velho Um botijão de gás, eh, chinês Peraí, o que? Peraí, o que? Queria ir Vê Fé pra descomendar a galinha Vê, a galinha é como? Ah, cê tá de zoa É, fichana Muita calistania A mina fez Oh, mano, quanto mais fragmento melhor Manda, manda pro pai Já melhor a outra parte do arco e flecha lá Deve ter presidido um fuzileiro naval americano Eles tiveram grande presença na ilha Ou foi apenas um grupo aluncio Deve ter presidido um fuzileiro na ilha Deve ter que encontrar informações escondidas Olha Ganhei mais 10 XP Chama Chama Pera Tô com a pistola, mano Olha, eles tem cada tipo de lanterna diferente, olha isso Vocês viram lá de baixo como que era? A galinha é aquela galinha do Kung Fu Panda, tá ligado? O filme lá Que é o mestre também Das artes marciais Tá ligado? Não sei se vocês já assistiram É uma... Até achei que era uma par não Não vou ler isso aqui não Maluco Por onde que eu vou agora? Será que eu tenho que pular ali? Nem ferrando Eu tenho que subir lá em cima, né? Mas agora Poxa Espera Onde que é o bagulho? É ali, né? Como é que merda é esse? Caixa, caixa Eu chamo Caixa Errada Vem de ser, Jack Banda Eu achei que esse bagulho ia ser mal difícil de pegar esses fragmentos Desencionadoras de lanterna Cadê a lanterna? Acha Eu tô ficando feliz com esses negocinho Esses fragmentos aí Ô gente, tem um pumba aqui E aí, lobo? Qual foi? Quer tomar uma flechada? Gente, tem um pumba ali Morreu Espera Ah, tem que subir lá em cima Veio, tudo de sacanagem Ah Não! Ai, que susto Achei que ela ia morrer Caraca Eu queria, tipo, pular dali Tá ligado? Até o bagulho Mas ela não segurou no traco E aí Espera aí, Felipe Porque eu não já volto Tranquilo, mano Suave Mano, esse jogo tá muito bom, cara Não Caraca 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 E aí É 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 O Qual foi? Qual foi? Lobitos? 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 Não cheguem de fininho, velho Você é covardia Eu vou pegar a arma agora Eu vou pegar a arma agora, mano Tem silenciador? Ô, louco Tem silenciador Ai, aqui mesmo Lara, Lara Nossa, achei que ele tá aqui, velho Ah, que legal Eu vou entrar numa... Espera aí Velho, não para de te ver É, mano, não para de te ver Velho, eu vou entrar numa cova de lobos Que legal Ó Eu vi Você aqui é na escolta Você entrou aqui, né, seu safado? Só quero a mochila Só quero a mochila Só quero a mochila E dar uns tiros em uns lobos Tipo Qual foi? Eu quero dar tiro em alguns lobos também Assim, tipo Só alguns tirinhos assim Será que vai pular um lobo nas minhas costas? Caraca, os lobos trouxeram um veado aqui, velho Eu vi vocês entrar aqui, seus safados Será que eu consegui? Ei Vou vazar Finite Caraca, meu deus Olha isso, mano Da onde veio esse lobos? Não, ele spawnou aqui, velho Vocês viram? Hehehehe Deferclick, filho Toma, talho pequeno Ela está puxa Esse jogo mano É cada tipo A cada treco que aparece É um botão novo Para eu apertar Será que eu não sei qual é? Cara, que raiva. Mano, esse lobo spawnou, olha lá, olha lá, do nada. Mano, vou ficar meia hora aqui só pra fazer o bagulho, quer ver? Ah, é, filho. Oitário, facada na sua costela. Faz isso de novo pra você ver, vai tomar a minha facada, filho. Oh, isso foi legal. Qual foi, mano? Vocês viram, né? Tipo, o lobo foi easy, eu nem morri. Foi de prima. Matei o lobito de prima. Lobito, oi. Ah, queria matar. O que é isso? Não sabe pra mim, amigo Lima. Não vai falar isso, tá maluco. Você tá maluco, né, tio? Já acha que eu não percebi, não, né? Isso dá branca. Ah, qual foi, velho? Os caras querendo trolar o Phelps. Vamos ver. Será que é por aqui, né? Caraca, não, tipo, também, também. Nem quase me matei aqui agora. Não. Espera. Caramba, velho. Olha onde é o bagulho. Vou pular aqui. Mano, você perdeu um ataque de um lobo. O lobo spawnou nas minhas costas e... Desceu uma porrada. Só que, tipo, mano, foi easy. Tipo, o lobo não deu pro cheiro, tá ligado? O lobo é a minha área, mano. O lobo não aguenta com o pai. Eu nem morri assim, tipo. Eu nem morri uma vez, assim, tá ligado? Perguntei pro povo. Vai se ver, Jô. Ai, mano. Esses caras, velho, querendo trolar o Phelps, mano. O Phelps, tio. Ninguém trola o Phelps. Tá me tirando? Já vem o... Baby. Depois vem tu. Ah, te amo. É o Pai, né, tio? Tá me tirando. Mano, o véio tá vivo. Como assim? Eu juro que esse cara morreu, mano. O cara se fingiu de morto ali por um tempo só pra eu ter que arrastar ele até o treco. Ai, tipo, eu ir lá pegar o bagulho pra ele e tal. Ele ficar descansando. Pra eu chegar aqui, o cara tá sentado ali de boa, tá ligado? Os caras, não é assim, um tiro na cara. Mentira, é zoeira. Brincadeiras à parte. Mas, pilantra. Mas, um like chega a 10. Serão? Pra mim, tá com oito likes. Brabíssimo. Valeu aí, gente. Todo mundo tá deixando o like e tá acompanhando a live. E... É isso aí, mano. Ó! Uma picareta. É uma picareta, aqui, não é? É uma picareta, não é? É uma picareta. Velho, meu folgado, mano. Machado de escada... Lada. Eu juro que eu ia ler machado de escada, velho. Ó, pelo menos eu não preciso construir um machado agora. Eu apertei, parece que foi as paredes. Cruca! Gostei. A menina tá aparecendo a merä ainda. Caraca, mano. Curtir, curtir. Bom conceito de... o que? considerando que... ah ta é pô, mete lá e chama ai eu queria botar fogo naquilo mas eu não vou lá foi mal pombo, mas me deu uma vontade de te dar um tiro mas da pra fazer umas... o Jonas brigando em Gartick caraca velho, a menina virou a... a mulher aranha que top velho, fica até em camera limpa vai vim outro lobo? qual foi? se vim outro lobo já sabe né? só dale só tei não aguenta que faz é mano, fiquei com uma vantagem de dar um tiro no corvo corvão sei lá velho, servo voando assim eu olhei pro corvo, o corvo olhou pra mim eu olhei pro corvo e... dale tomale ai não, meu deus nem 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 gente tem um cara aqui em cima olá 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 ah ele me viu vai tomar se você for do mal vai tomar fi não adianta fugir do pai sei bem safado uff ó, mal mentira eu ter caído aqui velho tipo, eu tava dando de boa aqui, 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 ó vai tomar, vai tomar, vai ser tiro sei 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 e morreu não, graça dale tio chama só bala, de qualidade eita poxa ó galinha aqui de novo eu vou dar um tiro eu vou dar um tiro no saco galinha vei uff, ninguém viu nossa galinha ta me tirando foi mal galinha mas aqui eita eita só bala eita eita esse povo ta me tirando tem que fazer escalar tudo isso mesmo não vou ler isso aqui vei ta maluco não vou ler isso aqui vei eita como que vou ah uff chama pera eu vou ter que ir ali pra vim aqui né é só pular aqui mano, ainda bem que esse negocio não é fundo vei hehehe cara, eu tô pro fundo eu tava ferrado eu pula aqui eu venho aqui o bagulho ta quebrando como assim meia né vei aqui, 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 aqui eu vou botar fogo, botar fogo no bagulho pera eu preciso hehehe calma você veio pelo comentario é mano não para de chover qual foi deixa eu fazer cuidado aonde doi nossa mano que juro isso foi do prazo que é aonde hahaha é mano isso é oh mas a galinha me driblou ali ela fez eu errar um tiro tipo vocês iram? oh o plumbo tem como dar um tiro daqui? nem oh vc ainda atira no pombo na galinha qual foi? mau zumbi do cunho vei ela voou vei piranha ah desisto dessa vez você ganhou meu deus o bagulho o bagulho ta trancando o que? o que que eu falei mano? haha eu falei tudo errado é é o desespero tá ligado? é o desespero é o desespero eu até esqueci como tu fala o bagulho o cara tá como eu tava aqui mano não esse cara tá tirando vai vai e você tá tirando o que? perdeu alguma coisa? vai subir aonde? eita poxa tem um cara de facão aqui vei ee qual foi? otário vem vem com esse facão aqui vem tinha um cara aqui mano morreu o cara veio com um facão pra cima de mim mano qual foi? pera para com isso felipe vou chamar o ah mano é muito bom atirar com arc flecha velho é muito bom cara calma eu dei minha toshita né a toshita é braba po fala tu gente tem um acampamento aqui? poxa bagulho que eu vi o mau barulho 417 já da pra melhorar o outro do já da pra melhorar o treco do arc flecha de novo to rindo bicho chama ó o corvo ah eu queria dar um tiro no corvo ai mano ela ta tremendo de frio coitada ainda ta chovendo mano ai tem um acampamento da pra melhorar vou melhorar ah mano que triste a live é a gravação do que foi feita antes de tudo acontecer ta ligado falo pra vocês parabéns pro live e falei pro master joe volto é nóis bia obrigada e tamo junto e tchau tchau quanto tempo de live deve ter agora? gente tatiano se faz ha 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 10 likes obrigado gente tchau 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 não tchau 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 Cara, o Tomb Raider é muito louco, velho Gostei, gostei I like Evise se a galinha é minha É claro, o Jonas está encarregado De avisar De avisar o 10x0 Que eu vou dar na galinha Uma hora mais ou menos de live Será? Caraca, a câmera da mina está gravando em Full HD Mexe Chama Eita, poxa, o peixe caiu O cara ficou tiltado com o peixe Ele corta, corta Caraca, mano Que triste, velho O medo desse cara é triste Ele joga muito LOL Cada um minuto Um minuto na partida Ele está tiltando, tá ligado? Eu quero tiltar o peixe, mano Oh, vai logo, mano Eu quero ficar vendo isso, vai Eu quero ir passando Dá tiro, pei, pei, pei Dale, dale, dale Tá ligado? Só dá flechada E tiro Amanhã que dia? Amanhã Amanhã é dia de feira Pastelzinho Minha quinta Gente, dá pra abrir a live de novo, hein? É, chama Vamos abrir a live de novo, fi Só dale Vamos, vamos que vamos Mano, é tipo Essa live vai ficar como um vídeo no canal É Deixa eu ver Exemplo Duas horas de live, vai Deu duas horas de live Vai ficar O vídeo vai ficar com duas horas, mano Tá Poxa, velho Será que vai dar a pena, tipo Eu fazendo as lives Do jogo em si E E tipo Meio que postar como um vídeo, né? Já vai ser postado, na real Porque o YouTube faz sozinho E Aí o pessoal vai vendo e tal Ou Eu Faço vídeo a parte Tipo Do jogo Exemplo Trinta minutos E Com edição Que que cês acham melhor? Ah, vamos melhorar tudo Tá maluco Uh, tem um ponto de habilidade Perfeito, perfeito Arco e flecha Não tem como Essa coisa aqui É uma coisa Arco e flecha É um negócio muito bom Nesse game Pelo menos Vamos lá, pera Não tem Ah, 167 Tá Tá Vamos Pegar Aqui Humilidade Calmo, filho Calmo Combate Caçadora Sobrevivente Combate Combate Chama Pera Vale, vale Calmo de amazoca Tá mais ou menos Assim, mano Pega bem Aí você faz outro vídeo Editado Então, mano O problema é esse Tipo Eu não tô conseguindo fazer o vídeo Editado, tá ligado? É o que eu queria Mas eu não consigo Sei lá, mano Eu Não sei, velho É muito difícil, tá ligado? De 2 dias pra cada live Sim, mas é muito difícil Eu vou tentar Eu não sei, velho Tipo Eu já devia ter começado então Porque tipo Eu vou fazer episódio 1, 2, 3, 3, tá ligado? Pera Suporta mais dano em combate Vim pra lutar outro dia Puxo Te vislame pedra de maneira inteligente Para cegar seus inimigos E deixar vulnerável a ataques Hum E aí, gente Me fala aí Toleranciador Que suporta mais dano em combate E vive Para lutar outro dia também E ou truques sujos Utilize lama E pedras de madeira inteligente Para cegar seus inimigos E deixar-os vulneráveis A seus ataques Escolha aí Escolha aí Vocês Quem tiver aí na live Acho que eu vou terminar live A pouquinho 10 e 16 Minha mãe fica bolada Derrota E aí, qual que vocês preferem? Qual que vocês acham melhor? Os dois é bom Aqui, lama e pedra Muito forte Tá, pode passar uma Gente, olha a ratazana Uma ratazana passando aqui Eu acho que eu vou Caramba Eu vou esse aqui, mano Acho que é Melhor Dá pra pôr os dois Dá pra pôr os dois? Oxe As ideias Dá, pôr os dois Stonks Tá ligado? Eu quero matar a ratazana Cadê a ratazana? Piranha Mentir, ratinha Piranha Rato imundo Calma Nossa O pai é bom Eita, tem outro Quase Matei Eita, poxa Tem cara aqui, mano Matei os ratitos Matei os ratitos Pega o bagulho do rato Otário Dali Que vesgaço Tio Nossa Eu fiz a Eu fiz a boa Aqui, mano Você não viu o Dali Que eu dei um rato Nossa, mano É cada redshot lindo Que o pai dá Meu amigo Cadê o resto? Vai me dizer que é só isso Vai me dizer que a tropinha dos caras é só isso? Do esqueleto ele deita Como assim? Deve ter um cara por aqui, mano Não é possível Isso aqui tá mexendo sozinho E essa música aí Que tá Sei lá, né Mano, não é possível Tem que ter um cara a mais, mano Eu tenho que ir pra Eu tenho que subir ali Ah, meu Deus Eita, poxa Vai lá, matei todo mundo mesmo E eu tô aqui com medo de aparecer um Ah, mas se aparecer também vai tomar Eixi, nem precisa ter medo Mas é que o bagulho é chegar de fininho, tá ligado Assassin's Creed Estrói o farol Será que tem como? Jonas, você é um genio Caraca, o Jonas ganhou o game Eu achei que não tinha como quebrar o bagulho Eu achei que não ia dar sorte Tem mais cara Cadê esses caras? Eu jurava que não tinha como quebrar o breco Espera, onde é que eu tenho que ir? Eu achei que não ia ter como, velho Quebrar o bagulho Onde que eu vou subir, velho? Eu tenho que entrar aqui, mano Eu tenho que tirar na lanterna Tem zumbi aqui Tá ligado? Não dá ali Hum, modificação de arma Gostei Eu queria ter um facão Sei lá, mano Porque Fobriga corpo a corpo Fobriga corpo a corpo, velho Eu só me franco Como assim, velho? Esses caras estavam aqui Eu não estava vendo eles ali debaixo Eita, poxa O cara está fumando Fumar não faz bem Proherde, cara Eu vou explodir Tem que eu explodir o bagulho ali Serão, por favor Cadê? Ah, é a mochila dele Vamos pro dali Ai, caraca Você queimou Otário Tocar fogo na tua Casa Caraca O bagulho é tudo cheio de arame, mano Ai, nem sei se era pra vir aqui mesmo Quer dizer, descer É, provavelmente era Encontro com Solid comunicação Legal Eu vou de arma agora Acho que eu vou de arma Vamos agachar Vamos ver aqui Agacha mesmo Depende, né, mano? Deixa eu ver Poxa, atirando isso aqui Pode na hora, né? Mano, as flechas são imitadas ou nem? Tem quantidade, tá ligado? Ai, se for acabando Você vai pegando Mas tem diversas pelo mapa Se fosse imitada Meu Deus Ah, tá vendo? Se fosse imitada, mano Essa é a melhor arma Tipo, é a melhor arma Na minha opinião É, Fiat Cheiro de combustível Nossa, pegou nos olhos O cara Aqui, ó Ai, caraca Filpai é melhor que tu, mano Aqui é O Lara Craft E, o que você gosta O que? O que você gosta Sim, pô Gosto pra caramba Tipo, o que? Olha o cara do facão Toma no zóio O cara é muito bom E serve 363 Oh, de onde você Ah, tá Eu falo De onde esse cara veio Caraca, gente Tô me divertindo muito Tá maluco É muito mais da hora Tipo, em live ainda Porque dá pra interagir com vocês Que tão assistindo Onde que eu vou agora? Nada Ah, tem que pôr fogo Larga o bagulho Obrigado Ah, é de tacar Cadê o outro? Onde mais eu taco? Ah, não vou ter que ir atrás Esse estrega, mano Que vai tá lá fora Não sei aonde Que eu vou ter que ficar Voltando pra pegar o bagulho Estrega o bagulho De combustível Aí eu morro aqui dentro Explode o bagulho na hora Não é a cara Onde que eu vou ter que Tem alguém ali? Se tiver Vai se ferrar Que bagulho Se tiver Se lascou Tem um cano ali Será que dá? É um vidro Que da hora A flecha Onde é que eu vou? Meu Deus Vou ter que ir lá Eu tô preso aqui Eu não sei pra onde eu vou Eu juro Ah, peraí Eu acho que eu tenho que acertar, mano É dali mesmo Ah, vou tentar Ah, vou tentar Nossa, solto o burro Ah, caramba Agora que eu percebi Velho Que era só subir Que ódio Eita, poxa Tu vai quebra Meu Deus Eu tô morrendo Eu tô ficando aqui Um gai Estranho Tu vai morrer mal Que tu abre esse vidro E agora? Se eu entrar aqui Eu vou Ah, não consegui fazer tudo Não foi? Meu Deus Esse vidro parece frágil Caraca Caraca Vai, trouxa Fica falando aí Que se eu entrar Cadê você? Cadê tu? Não, vou dar uma flechada No meio da tua perna Ah, você tá aqui Ah, já tá com as pernas esmagadas Mesmo Ah, uma arma nova pro pai Fica Achei que ia dar um tiro Eu vou terminar logo Que isso é um Meu Deus Meu Deus Caraca Caraca Eu tô vesgo, né? Ah, eu Morre, maluco Qual foi? Caraca Caraca Eu vi na leite Que louco, mano O legal é que isso aqui é tipo Dying Light, né, velho Tipo No zumbi você mata eles E revista eles Aqui você mata os caras E revista os caras Mano, você joga Muito bom Tá maluco, gente Que bagulho louco Eu não vou subir ele, não Luz nela Esse cara é muito otário, né, velho Esse cara tá com luz Pra me cegar, tá ligado Mano, gente Olha a arma nova Chama, pai Chama Tem três Harmonias Agora Que louco Pra onde eu vou Ah, tá O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você tá bem, cara? Você acha que é assim? Chega assim? Tipo Quer chegar de surpresa? Também tem uma surpresa Pro seu tiro Meio da cabeça Ah, eu achei que ia ter que subir O cara tá muito louco Não sabe o que faz Ah, tem queimar já Nossa, tá cheio de folha ali O que é isso? Ah, quebrou Que me apareceu um cara aí Pô, 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 pô Pô, pô Pô, pô Pô, pô Pô, pô O cara está morrendo do outro lado do rádio Escaladas, parece que eu tenho meu machado novo de escalada Fica vendo o susto Já se prepara Fomos trollados Na verdade eu vou terminar a live por aqui A gente continua daqui Vou ter que terminar a live Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe Tá ligado? É isso aí mano Valeu aí e tamo junto Falou mano